Ah, agora que eu vi, puta merda, tava escondido pelo meu microfone, caramba, deixa eu, deixa eu, peraí Alguém me fala se tiver cheando o microfone Tava escondido a pedaço da tela ali, por causa do meu microfone tava bem na frente, agora eu tô vendo, pô Isso, além disso tem o mapa, né, do lado direito em cima, que você pode abrir ele e ver, né, se você tiver missões ele vai aparecer a informação nas suas missões também Ah, tá, beleza, agora eu vi o mapa, agora tá tranquilo Mais pra cima tem as configurações ali, né, configurações simples Eu geralmente jogo o mouse mais keyboard, fica mais fácil Porque quando você usa o teclado, é exatamente o que? Qual a diferença? Aperta algum botão específico? Não, pra andar é Q, W, A, W, S, D, ou então as setinhas, tá ligado? Então fica mais fácil de andar no AWS enquanto você clica com o mouse nos botões à direita, entendeu? Ai, eu sabia Tava demorando muito Vamos ensinar aí dentro Que é uma reunião Tá, e agora, como é que funciona? Agora que é o momento de falar, é isso? Caraca, já foi dois, eu me enri É agora que é o momento de falar? É, é o momento de falar, mas a gente já sabe que eu sei E vocês descobriram por causa da ventilação? Também, mas... Desde o começo, né, cara? Tá demorando muito pra as mãos te rolar, tá? Ah, é o John Aí vamos voltar Mas me diz uma coisa, quem não pode entrar na ventilação é todo mundo menos impostor, é isso? É isso aí, quem for crewmate Não pode ir, só o impostor que pode entrar na ventilação Só o impostor que pode matar também Pô, então eu me denunciei, pô Sim, sim, mas já tava óbvio, cara As mãos estavam demorando muito pra as rolar Bota aí pra gente não perder tempo Você faz, você pode jogar quem você quiser aí Pô, me entreguei, cara Vamos lá, vamos começar E antes da gente, de fato, entrar aqui no Among Us Que é um jogo aí, que já tem um tempo, que tá uma febre com ele E só agora eu vim tentá-lo, vim experimentá-lo E puta que jogo maneiro Principalmente quando você joga com os amigos Numa partida fechada, onde a galera se conhece Com o microfone ali, fica muito maneiro É uma experiência muito massa Mas, antes de entrar no The Among Us Ou, melhor dizendo, Among Us Eu queria só abrir um disclaimer rapidinho Parece que tudo que envolve Cyberpunk da CD Projekt Red É um problema atrás do outro Impressionante O negócio é tão impressionante Que eu perdi mais de... Eu perdi mais de 12 horas do meu detonado O que significa dizer que basicamente Não tem mais como ter detonado dele Quem sabe, depois dos patches de correção E depois de conteúdo entrar Eu comece de novo E daí eu faço um detonado decente Mas, infelizmente Esse detonado eu vou ter que sacrificar Porque vai ficar um buraco de 12 horas No detonado Vai dar um salto E incluindo, por exemplo Incluindo, por exemplo A parte do enterro do Jack Que eu acho que é muito escroto Deixar de fora isso Então, infelizmente Eu estou cancelando O detonado de Cyberpunk Mas, mas Os planos para o restante dos vídeos no canal Vão continuar de pé Eu já estou trabalhando num detonado Desculpa, num tutorial Muito maneiro Sobre o jogo Kingdom 2 Crowns Kingdom 2 Crowns Um jogo indie sensacional Viciante E também vou trazer mais dicas de filmes e séries E aquelas coisas todas Esse intervalozinho aí de vídeos Que vocês viram esses dias Mais uma vez Foi por conta do meu trabalho Meu trabalho me atrapalhou Meu trabalho me atrapalhou Mas eu já Já estou voltando ao normal Beleza? Sem maiores delongas Vamos ver Essa noite de risadas Essa noite de risadas Que foi essa Quarta-feira Dia 24 de fevereiro Foi muito legal Foi muito divertido jogar Jogar Among Us com a galera Valeu povo Vamos que vamos Então agora Eu encontrei o morto Então como eu encontrei o morto Vai ficar o Alto-falante ali Não esquece o nome desse negócio Do lado direito Está vendo? E daí meio que Como eu que declarei a morte Geralmente eu começo a falar Porque eu fui eu que encontrei o corpo Eu encontrei o corpo do Shelby Foi aqui na iluminação Elétrica E ele estava perto do lugar Onde Liga e desliga a luz Eu não vi ninguém Porque a luz estava escura E eu tinha acabado de cruzar com alguém Acho que foi com o Tretapub Ali no admin Que é o lugarzinho Onde passa o tempo Não foi não Foi eu Ah foi você? Quem é você? Eu sou o Outback Preto Marrom Então eu já sei quem foi Eu acho Foi o que aconteceu Eu acho que você deu Alto-report Você foi lá Matou o cara E reportou Já a luz estava apagada Ninguém ia ver E como você viu eu saindo dali Você imaginou Todo mundo ia lá Ou foi o Stray Também tem essa opção Então a minha dúvida Era entre o Stray e o Luquetto Mas eu estou acreditando No que o Luquetto está dizendo Eu estava tendo um teste de download Eu vou seguir Eu vou seguir o instinto do Rick Vamos ver Olha os caras O que é isso? Eu falei Eu podia ser o Stray Né? Puta Caraca Então tira esse troço Aí Então eu já sei quem é Tem que tomar cuidado Aqui É Como um impostor só Não faz diferença Né? Aperta o botão Merda, cara Caraca, meu Tá vendo como é que fica roubado Você Tá vendo como é que fica roubado Você Só pelo chat? Não Ele não está podendo falar Fica Fica assim, meu irmão Eu devia ter seguido O meu instinto Mas engraçado Eu estava acreditando No Eu estava acreditando No Luquetto Até o Rick levantar A hipótese De que talvez Isso fosse Ele defendeu Não falou nada A hipótese De que talvez Tchau, tchau. Achei um corpo e o Outback Marrom. Eu antes vou começar assim. Eu sei quem não foi, mas eu quero saber quem que tava na storage. Bom, eu sei quem não foi. O Shelby com certeza não foi. Tá, calma aí. Quem que tá na storage? Antes de falar onde eu achei, quem que tava na storage? Eu tô na dúvida, eu tô na dúvida. Eu acho que eu estrei, hein? Pô, ninguém tá falando, cara. Quem que tava lá no armazenamento? Ô, John, onde você tava? Eu tava junto com o Shelby. A onde? O Kazumi disse que tava lá, mas que foi pra armas depois. Quem que é Kazumi? Kazumi é o Estrei. Ah, tá, sei. Ou tava lá onde? Eu não sei, eu não sei o nome dos lugares. Eu tava com o Shelby. Eu vou votar aqui já quem eu acho que foi. Tava lá na... Não, não, vota não, cara. Vou dar skip também mesmo. Tenta segundos ainda pra... Vou dar skip também, porque... Não, não, calma aí que eu tenho a linha de raciocínio. Eu quero saber onde cada um tava. Onde cada um tava. Onde você tava? Eu tava junto com o Shelby. Aonde? Eu tava junto com o Shelby. Não sei o nome do lugar. Eu também não sei também nem. E tinha uma pessoa passando por mim na hora. Como é que parecia o lugar? Ah, eu não prestei atenção. Eu não prestei atenção. Tem drogas de uma sala de segurança. É drogas de uma sala de segurança. Os dois? Eu vou votar em quem eu acho que é. Não, não vota caramba. Espera o bagulho acabar. É porque eu tô com um instinto muito forte, que eu acho que eu sei quem é um sabotador. Ó, eu sei a minha linha aqui, o que aconteceu. Deixa eu falar. O Stray, eu vi ele... Quando eu tava saindo da admin. Na admin tem o cartão. O cartão tem como você ver quantas pessoas tem na sala. E o que aconteceu? Eu sabia que que ia acontecer. Quando um cartão lá, tinha duas pessoas lá no oxigênio. Uma saiu. Então eu sabia, ah, alguém morreu. Então... Eu acho que você tá falando muito. Eu acho que você tá falando muito. É que você... Você tá tentando convencer demais que não é você. É que você não entende. Eu tenho certeza que é você. Eu botei você lá atrás já. Quando você começou a falar, eu já botei em você. Você não entende o jogo. Se você entender, você ia entender a longe. Agora eu tenho certeza que é você. Então tá, eu vou andar com você agora. Vamos ver. Caraca! Eu vou andar longe de você. Eu tô doido. Eu morrer. Vou ficar longe de você, maluco. Eu já sei que é você. Tch, 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 tch Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas como que ele estava na frente dele, assim, ele me acusou, assim, não sei, né, também. Então, eu não sei Mas eu suspeito que é o Stray, cara Por quê? Porque eu tava olhando lá No cartões E o que aconteceu? Foi que Alguém da elétrica Antes de apagar a luz e tal Alguém da elétrica Foi parar lá na Red Bay E aí então eu fiz olhar quem que era Pra pegar o maluco no flagra E aí então Não deu tempo, mas eu vi o Stray Descendo lá A corredor da admin Mas eu não sei, cara Eu não sei Porque tinha outra pessoa também Eu acho que Eu tô lá por perto, não lembro Não lembro quem tava lá Mas eu suspeito que é o Stray Vou botar no Stray, cara Rapaz Tá muito fácil pros impostor Tem muita task pra gente fazer Não tem tempo de... Eu poderia dizer Eu poderia dizer que seria A tema já é fio Aumenta o tempo Pode aumentar o que foda Vamos começar essa partida aqui Enquanto o Rogério acaba de se aprontar Olha aí Vamos cancelar aqui essa partida? Não, não E aí? Como é que dá pra cancelar aqui pra eu começar de novo? Vai ter que criar outra Termina essa aqui Bom, então todo mundo pode votar em alguém na sala de emergência Sei lá Não, assim, vota no impostor, né? É, vota no impostor E quem é o impostor? Sou eu Na minha vez de impostor, pô É, é raro você sair de impostor Não Não? Não Parece que era roubado Mano A minha filha mudou meu nome Ai, cara Deve impostora, uuuh Deve impostora, uuuh Deve impostora, tám E esse silêncio tenso é normal? É Beata 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 Hum, o Shelby reportou. Onde você tava, Shelby? Eu tava no reator, achei que eu fui fazer uma missão lá. Daí encontrei o corpo. Eu vi duas pessoas lá no cartão. No reator. Eu vi no cartão, duas pessoas no reator. Aqui no cartão, é lá no ADM, não é? Não, no ADM dá pra você ver, no cartão não. É, no cartão, dá pra você ver onde as pessoas estão, onde tem, quantas pessoas tem cada sala. E no reator tinha duas. Só de curiosidade, é porque eu sou noob e todo mundo sabe, ADM é o quê? Administração. Administração. Mas aonde que é isso? A administração fica embaixo do refeitório. É aquele onde... Ah, tá. Eu tava numa sala de computadores lá, mano. Tipo uma sala de controle, uma ponte de nave espacial. Eu tava onde tem um negócio como se fosse o controle. Eu acho que eu tava no mesmo lugar do Rogério. Exatamente, passou por mim. Isso. E você, Luqueto? Eu tava com o Outback. A gente tava na sala de... Na DM. Nossa Senhora. Rebolei lá no cartão. Eu tava com a LF. Aí eu fui lá pro reator. E reportei. Só isso. Ai, ai. Eu vi... Mano, eu tava com o Outback no DM ali. Eu tava... Passando o cartão. Pode ser que o crime não aconteceu na hora que eu cheguei lá. Pode ser que atendia que aconteceu antes, mas... Aonde o corpo foi achado? Lá no reator. Lá no canto esquerdo. Então me explica como é que eu vi duas pessoas... Um pouquinho antes. Olha, quase... Não é muito instante que reportei. Eu vi... Não, peraí, ó. Ô... Ô... Eu cheguei lá. Tinha só o corpo. E as tretas começam. Entendeu? E é isso. Mano, eu não vi ninguém, cara. Eu só vi... Eu só vi o Rogério. Pra não ser injusto. Eu esquipo? Sim. É. Cara... Ó... Você e o Johnny tava lá na frente da nave. Do lado direito. Eu e o Johnny tava na DM. Só sobrou o Shelby, mano. Eu vi duas pessoas lá na frente da nave. Não, mas peraí. E a... E a prova contra mim? Só porque... Eu recortei. Quer dizer que eu tô impostor? Não, porque tinha duas pessoas lá no reator. Nossa, Shelby. Só se você não viu quem tava lá, né? Aí tem a solução. Tá lá, né? Pô... Caraca, meu. Agora que eu vi como é que as tretas nascem nessa parada aí. Tá vendo, Johnny? Caramba, eu tô sendo enganado aqui, hein? Precisa de testemunha mesmo nesse jogo, cara. Porque senão... Caramba. Ah, agora eu vi a DM aqui escrito, pô. Tem uma sala realmente. Eu vou falar só agora rapidinho. Eu acho que eu vou mudar pro teclado. Porque controlar não... O mouse tá muito ruim, cara. É. É o que eu falei, né? Enquanto você anda no teclado, você consegue fazer as tarefas e tudo mais. É, não. É... É muito melhor. Um. Um. Quem foi que encontrou o corpo? Foi o Rogério. Foi eu. Encontrei o corpo na elétrica lá. Eu tava lá no... Eu não sei se o nome é esse, eu tava lá no... Encontrei o corpo na elétrica. Fala aí, Rogério. Fala aí com você primeiro. Desculpa, Johnny. É que eu acho que o meu som não tava saindo. Eu encontrei na elétrica o corpinho. E pra variar, não vi ninguém. Eu vou ter que confessar que eu não vi ninguém também porque eu tava lá no... Não é refeitório, é lá no dormitório. Johnny do... Eu tava nas câmeras... Eu vi a câmera piscando mesmo. E a única coisa que eu vi foi realmente o Roger... Passando. Indo em direção à elétrica lá, mas... Não sei dizer mais informações do que isso. Onde você tava mesmo, Johnny? Eu tava no... Eu não sei o nome, mas era um monte de caminha. Eu acho que é dormitório, né? Peraí, foram três mortos? O Shelby foi expulso. O Shelby foi... Não, o Shelby foi expulso, mas... Mas peraí, morreram dois, então? Tá faltando um, né? Bom, agora a gente vai ter... É, a gente vai votar agora mesmo porque se começar o jogo e o cara simplesmente matar alguém, já acaba, né? Então é melhor arriscar na pessoa e tentar tirar o impostor do que... É, eu votei também. Agora, me conta mais aí, Johnny, o que você tava fazendo aí no... O que você tava fazendo? Eu, na verdade, eu entrei num lugar... Eu entrei num lugar que eu não me lembro. Acho que era na DM. Eu entrei na DM e o Rick já estava lá. Fazendo a tarefa. Aí eu saí e fui até o dormitório. Que foi quando deu o alarme do Rogério. Eu não fiz nada, pra falar a verdade. Fiz nada. E eu tava sozinho. Não fiz tarefa, não fiz nada. E você, Rogério? Qual que era a última missão que você fez ali? A última tarefa foi uma parte elétrica e eu estava indo pra elétrica pra fazer mais uma dessas. Daquela de juntar fiozinho, eu acho. Quando eu encontrei o corpinho, já perto do painel. Tá, mas e o outro corpo? Tava onde? Você tava fazendo a segunda elétrica, é isso? E o outro corpo? Tava onde? Ô, louco, os caras votaram em mim. E eu, cara? Eu arrisquei. Você viu que eu tava na câmera? Por que você votou em mim? Eu não vi, mano. Mas o Johnny passou por mim. Ô, Johnny, cara. Muito liso, cara. Uhul. Ele passou do meu lado, cara. Eu falei, não pode ser o Johnny. Várias vezes ele passou por mim. E não rolou nada, mano. O Johnny tem uma vantagem, que ele pode falar qualquer coisa. Como ele me fez no game. Ele é meio Clint Eastwood, tá ligado? É. A galera não acredita em mim, né? Todas as vezes eu falei verdade e ninguém acredita em mim. Mas ele manda, ele falando. Mas tem dois. Eu, né, gente? Eu reportei o corpinho. Não dá pra eu trocar o nome, galera? Dá, dá pra trocar o nome. Tem que sair da partida. Tem que sair da partida. Eu saio e volto. Todo mundo sabe quem você é. O ideal é mais legal que... Melhor, né? Que cada um que coloca o mesmo nome do Discord. Porque daí fica mais fácil de... Então eu vou sair também. É que agora a gente já sabe isso. A sala continua aberta, gente. Pode ficar aqui. Não dá pra não o nome. Qual que é a sala, então? É NSF. É. É. A CIDADE NO BRASIL Fala então Kazumi, fala, fala Kazumi Kazumi vai ter que falar Ih, o Kazumi só tá podendo digitar Aonde que tava? Tá, eu vou falar o que aconteceu gente A real é que eu e o Kazumi chegamos ao mesmo tempo ali ó Ali nos computadores embaixo né Que é aquela seção que desliga as tarefas e você não consegue ver aonde que você tem que fazer Então o que acontece? Eu tava ali em cima fazendo meteoros E daí o preto e mais alguém passou por mim Acho que foi o Johnny talvez Na parte de cima ali nos armamentos, certo? O Kazumi passou, desceu E daí quando eu tava descendo pra ligar de volta né O que o Kazumi tinha desativado Lá tava ele Não desativando Além de não reestabelecer a comunicações Ele tava, ele ia assim, meio perdido Correndo de lá E daí o corpo tava junto Ficou meio confuso o que eu disse Eu passei por duas pessoas É, ficou um pouco Mas eu também passei por duas pessoas Ah, então eu tava no armamento Lá em cima na direita E eu tava fazendo meteoros Daí alguém parou lá Que foi o preto na parte de cima E alguém passou por mim Bem antes disso O Kazumi tinha descido Nessa sessão E daí encontrei lá o Outback e o Kazumi Na mesma sala Eu tava indo pra baixo Pra fazer a segunda parte Eu acho que dessa task aí Ai, ai, ai Não vi nada, mano Não vou skipar Galera, vou sair aqui Vai sair, vai sair Falou Não, deu skip, mano Ah, não acredito, velho Ó, fiquem de olho aí no Kazumi, hein Eu dei skip Porque não teve nenhuma prova concreta Que foi o cara, velho E eu não vi nada, mano Então Eu vou botar no novo cara Falou, galera Falou, falou 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 Amém. 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 Opa. Alguém morreu? Galera, ninguém morreu, mas eu tô chamando Essa meeting aqui Porque é o seguinte Vamos votar no Kazumi A gente remove ele E se não for na sequência, vocês podem votar em mim E eu fico parado no meio da bossa Que? Ah, pode negociar, é Não entendi Eu tô negociando aqui Eu não acredito no Kazumi, eu encontrei ele com o corpo do Outback Lá na comunicações E eu tô dizendo, se vocês puderem Confiem em mim, se quiser esquipar, esquipa de novo Tem um promotor na sua cola, Kazumi Vou seguir teu instinto Você foi um bom acusador Pô, mas também se for vitória vai ser épica Até ele votou nele mesmo? Pô Tá merda, eu não acredito Nisso, velho Foi mal O Kazumi, caraca Tô com medo de Shelby É, praticamente o Charlie Bronson Do amor Ai, caramba Ter licença pra matar esse cara Não é possível Mano, o que que é esse? Ô, Kazumi Pelo amor de Deus Você tava na sala do negócio Não desativou Tava sozinho com o corpo E ainda não se defendeu na conversa O que que é isso? Ainda votou em si mesmo O cara tá jogando a favor do impostor O Luqueto convenceu até você, né? Caraca, isso foi foda O Luqueto convenceu o cara assim Tá vendo como funciona o jogo? É, muito bom Tem que saber blefar Eu tô vendo que o negócio é blefar bem Você ganhou no papo, né? Dos outros ainda E eu que estraguei aqui a missão É, foi isso que é ruim Você tinha uma convicção Faz parte Mas foi muito suspeito Da parte do Kazumi Sério Tipo, o cara tava na sala Não desativou a comunicações Ele foi embora e voltou Tá ligado? Tipo, quando você vê que tem alguém Você Oh, vou sair daqui Mas aí você Putz, se eu sair daqui Vai dar a fala Tá ligado? Serei direto É isso aí, Kazumi Seja direto Ah, esqueci de mudar pra teclado Puta merda Você pode mudar isso agora Só clicar na rosquinha ali em cima Eu ando no QW No ASWD Sabe, tipo Eu acho bem mais fácil E clico com o mouse aqui na direita Vai muito mais rápido E pra usar as coisas É o Enter, né? Eu aperto o Use Tem um botão escrito Use Do lado direito Ah, você vai no mouse Entendi É só chegar perto dele E apertar Ah, você vai no schoon É a sua mãe Opa, o Shelby encontrou alguém. O corpo tava na elenca. Nossa, o Kazumi. Mas só que eu não vi ninguém perto lá. E isso eu tenho que falar. Eu tava com o Luqueto. Minha testemunha é o Luqueto. A gente tava na DM. Não é isso, Luqueto? Exatamente. Eu e o Johnny tava na DM. Um pouquinho antes eu tava olhando o painel de controles ali no ADM. E daí eu vi que tinha uma pessoa na elétrica, uma pessoa no armazenamento. Que é aqui entre a elétrica e o ADM. Daí eu era uma pessoa que tava no ADM. E se não me der, não tinha alguém no refeitório. Eu tava na cafeteria. Então eu vi quatro pessoas separadas. Eu vou dizer meus passos. Eu fui lá na sala de controle. Fiz o download do programa. Fui até o ADM e fiz o upload. E o Luqueto tava lá fazendo alguma coisa. É, eu tenho duas sugestões aqui. Ou o Shelby matou e reportou ele mesmo. Ou então o Johnny passou lá, matou. E daí depois o Johnny agora morreu. O Johnny agora morreu. Vai ser sempre o seu jeito. Ou você matou também. Mas a gente foi lá se encontrar com o John na DM. Pra poder criar um álibi. Pode ser isso também. Não, não, não. Eu vou defender o Luqueto. Eu cheguei lá. O Luqueto já tava lá. Eu cheguei lá depois. Eu sei que tudo indica pra mim porque eu fui bom no blefe até agora. Mas não fui eu. Não fui eu. Eu acho que foi o Shelby que tá reportando o crime. Não, mas o único que tava solto por lá era o Rogério também. O Rogério, você tava onde mesmo? Eu tava na cafeteria. Eu tava na cafeteria essa parte central. Eu tava fazendo uma tesca ali. Eu acho que não tinha tesca na cafeteria. Qual tesca você tava fazendo lá, Rogério? A da... Da... Da alavanca, cara. Não sei como é que chama. É do... Tipo um lixo assim. Você puxa ele e sai. Você tem que segurar a alavanca pra baixo. Eu já tenho o meu suspeito. Vou voltar aqui. Qual o tesca que você tava fazendo, Johnny, ali no armazenamento? Eu fiz um upload. Eu fiz download do negócio lá da... Onde fica lá a coisa de comando. E daí fui fazer o upload na ADM. Na ADM tinha duas tasks pra fazer na ADM. E você, Shelby? Suponho que o Luquetto tava fazendo uma, porque eu fiz a outra. As tasks são individuais, tá, Johnny? Todo mundo tem repetida. Não sei se você pensou que é. Ah, pode crer. Não, não sabia. Não sabia, não. Shelby, só falta você votar. Eu votei ninguém porque eu não sei de nada, então. Puta merda. Isso, isso, merda. Tchau, 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 tchau. Esse aqui os dois tem que apertar ao mesmo tempo, tá? Ah, eu não sabia. Essa missão, ela fica do lado esquerdo, né, máximo. E daí duas pessoas tem que apertar ao mesmo tempo. Uma embaixo e uma em cima, ali na parte esquerda da nave. Mas são dois reatores diferentes? Então é o Rogério ganhou. Aê! Mas é que tá faltando um pouquinho de jogador, né, mano? Tinha que ter uns... Sim, sim. Tá faltando de raciocínio de vocês aí, velho. Toda hora é quem reportou, pô. Não é assim que eu... Eu tava desconfiado, pra falar a verdade. Eu tava começando a desconfiar do Luqueta. Porque eu tava falando demais. Não, não, não por isso. É porque, assim, você apareceu lá na DM depois. Que é perto da Elétrica ali, né? É, na verdade eu tava lá antes e depois o Johnny chegou, né? Por isso que eu disse que ele tinha vindo da direção da... Da Elétrica, porque ele passou pelo armazenamento. Jogar em público? É, jogar em público eu não acho muito legal, né? Porque às vezes cai uma criançada meio louca lá. Mas a gente pode tentar. Alguém sabe me dizer quando dá leitura ruim no cartão, o que que ele tem que fazer? Você tem que passar na velocidade certa. Opa, agora deu medo, hein? Não deu nem tempo de me divertir. Eu vou voltar no Luqueta porque foi ele que reportou. É assim que vocês jogam, então? Mano, eu ia reportar, mas não deu tempo, cara. Eu e o Roger tavam ali na DM. Eu olhei no mapa, tinha... Eu tava olhando no mapa, daí tinha três pessoas na DM. Que era eu, o Roger e mais alguém, que eu não me lembro quem. Eu acho que era o Kazumi. Daí tinha duas pessoas fora. E aí, mano, só sobrou o Shelby. A não ser que o Kazumi tenha saído antes e matado ali. Porque eu e o Roger fomos na última saída da DM. Tá fazendo, assim, os asteroides. Quando eu cheguei lá, o Roger tava lá. Eu cheguei lá e eu ia reportar, mas não deu tempo. Agora eu não vi nada, mano. Eu só vou esquipar. A gente fala quando a gente vai esquipar, desculpa, perguntar. Pode falar. Beleza. Eu não sabia que tinha essa opção válida de não votar. Eu vou começar a fazer isso agora. Quando eu não tiver certeza, eu não vou votar. Tem um botãozinho skip ali embaixo. Aqui, como a gente tá com muito poucas pessoas, né? Tipo... Aqui, se a gente vota errado agora, o impostor ele mata uma pessoa e ele ganha. Então, daí tem que fazer, né? Por na balança se vale a pena jogar. Ah, boa ideia. Boa ideia. Então a gente pode esperar, né? Alguma pessoa morrer e tentar votar depois. Ou então... Por quê? Assim, você tava lá na hora do... Assim, na área ali do corpo? Antes do Rogério chegar? Não. Tava eu, o Rogério e o Kazumi, se eu não me engano, na DM. Eu que tava fazendo o cartão junto. Ah, não. Calma aí. Eu tava com o Johnny. Ah, era o Johnny e eu e o Rogério, mano. Porque o Johnny tava passando o cartão. Ele saiu antes de mim. Pode crer. Então, calma. Tem o Shelby e o Kazumi. Porque ele e o Rogério tavam juntos. Tava eu vendo os aterórdia, assim, lá no canto superior direito. Mas quando eu cheguei lá, assim, o Rogério tava lá. Você se lembra disso, Rogério? Eu lembro. Eu tava chegando. Quando eu... Como a luz tava apagada, eu não tava enxergando nada. Eu tava fugindo de alguém que passou por mim. E aí eu encontrei o corpo. Quando eu fui reportar, o reporte já apareceu. Bem antes, bem antes. Bem antes. Quando você tava parado. Eu tava parado na DM. Não, não. Assim, no canto direito, superior direito. Assim, você tava em cima de um, assim, da ventilação. Não lembro, mano. Eu não tava, mano. Não lembro. É suspeito isso, Shelby. Você tá... Você tá... Você tá me complicando, Shelby. Eu tô desconfiando do Rogério agora, mano. Eu também, assim... A partir da conversa aí, eu tô desconfiando. Eu tô desconfiando ele. Eu tô desconfiando ele. Não sou eu. Não tem como, não sou eu, mano. É sério. Cadê o... O cara das expressões... Apaciais, Lauro. Ah, legal. Eu posso ficar seguindo vocês igual um fantasma. Vocês conseguem me ver fantasminha? Ah, é. Tem essa... Tem essa diferença. Eu acho que se a gente tivesse pelo áudio do jogo... Af... Vocês conseguem me ver fantasma aí, seguindo vocês, não? Não. Não. Amém. Ixi... Silenciaram o Kazumi. A voz do povo. Do Kazumi, não. O Luqueto. Ó, o Kazumi que reportou e falou que achou no armazenamento. O Luqueto foi silenciado. Tava perto do corpo, Kazumi? Mano, é o Evangelho, cara. Eu potei nele. Tava perto do corpo, Kazumi? Eu não sei onde é que o corpo tava. Olha lá, o Shelby perto do corpo. Parabéns, hein. A galera se incrimina muito daí. Ah, Kazumi. 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 O assassino silencioso. Tinha alguém que tava falando que queria jogar. É, Rogério. É, Rogério. Não tem prazer. Não tem prazer. Já? Vixi... Fala aí, Kazumi. Digita aí. Caraca, que isso, rapaz. Bom, vou esperar o Kazumi falar e vou falar o que eu vi. Passou pelo corpo e não reportou, Johnny. Então, deixa o Kazumi terminar e eu vou falar. Aonde estava o corpo? Então, deixa eu falar o que que eu vi. Eu vi o Kazumi passando pelo local e não reportar. Opa. Não reportar, mas reportou, né? Quem foi que reportou? Foi o Kazumi, né? Eu vi o Kazumi passando lá. Ah lá, ah lá. Kazumi. Vou botar em você, mano. Eu vi você passando lá. Agora, qual palavra vai valer mais? Ô, Luqueto. Fala aí. Eu tava fazendo asteroides ali na parte do armamento. Engraçado, o Kazumi falou tudo o que eu ia falar. Impressionante. Nossa, mano. Foi rápido. Foi esperto você, Kazumi. Porque eu ia falar exatamente isso. Falar, eu vi o Kazumi passando. Aí ele foi como ele... Eu tomei suspeito do Johnny, mas... Pior que eu não tenho testemunha. Eu não tava fazendo nada. Porque eu tava indo fazer o trabalho lá. Eu só vi o Kazumi passando. E esse chapéu de crocodilo dandy aí, Johnny? Aí, ó. Olha o bobo aí, ó. Porra, não teve nem como defender, cara. Foi na hora ele viu, velho. Você é o impostor de talento natural. Caraca, eu caí uma vez de impostor. Só o Johnny cai de impostor nessa merda. Eu caí três e mais aquela que foi cancelada. Conversa lá, Música Tchau, tchau. Fala, Kazumi. Onde é que fica a navegação? A direita. No extremo, a direita. Eu sei que... Kazumi? O Kazumi tá achando o corpo demais. Então, eu ia... Onde vocês estavam, Roger e Johnny? Eu tava na cafeteria do lado esquerdo. Eu fiz uma missão na... Eu acho que a cafeteria é um lugar que tem um monte de negócio, parece que a minha, que tem lá um scanner de corpo inteiro. E depois eu fui na elétrica e fiz um trabalho lá também. Só que nesse pedaço que eu passei pela elétrica, eu vi ou foi o Luqueta ou foi o Kazumi. Se foi o Kazumi que eu vi, o Kazumi tá mentindo no que ele tá digitando aí. Mas eu vi alguém de relance, era azul ou verde. Mas eu não tenho testemunho nem nada, eu tava fazendo um trabalho. Olha, eu acho... Eu acho que o Kazumi tá vendo o corpo demais. Ela tá me acusando. É, eu... Meu instinto tá apontando pro Kazumi. Mas eu não tenho prova não, eu tenho suspeito. Ele tá tentando tirar do dele ali, ó. Ó, a minha hipótese é o seguinte. Eu tava primeiro na ADM. O Kazumi veio e encontrou comigo na ADM. Logo depois que eu fiz o cartão, eu fui olhar pelo computador lá pra ver onde a galera tava. Então eu vi duas pessoas lá na navegação, lá do lado direito. Que, né, não dá pra ver a cor, mas uma era o Shelby e outra era mais alguém. O Kazumi tava comigo e ele foi ali pro storage, né. E daí, na esquerda, tinha alguém também lá no Mad Bay, né, fazendo o scanner. Que foi como o Rogério tinha dito, certo? Então eu acho que ou é o Johnny que matou ele antes. Ou então é o Kazumi que chegou lá, matou e daí... Onde você tava agora mesmo, Johnny? Era eu. Eu fui no scanner. Eu fui fazer a tarefa do scanner. Depois eu fui até a elétrica, fiz a tarefa. Tava indo pra fazer aquela, acho que de O2 depois. Eu acho que é o azul, o verde. Ou é o Kazumi ou o Luquito. Mas eu não tenho certeza não. Eu tô suspeitando. E é verdade. O Rogério falou que fez uma quest que ele não fez. É o Rogério. É, então... Um de vocês dois tava no Mad Bay, que eu vi lá. Só tinha uma pessoa no Mad Bay. Agora, se o... O Johnny, faz muito tempo que você saiu no Mad Bay? O Kazumi, bem que o Kazumi... Eu fiz... O negócio do scanner foi a primeira tarefa que eu fiz. Eu fiz logo no comecinho do jogo. Eu desci ali na partida, né. Desci e já fiz. E daí fui direto lá na elétrica. Não, mas eu não falei que fiz teste. Eu falei que eu tava na cafeteria na parte esquerda. Eu posso retirar meu voto? Eu acho que eu votei errado aqui. Você não tava na Mad Bay? Onde você tava, Rogério? Na cafeteria mesmo? É, do lado esquerdo. Puta, eu votei errado aqui. É, eu vou votar no Rogério. Votei errado. Olha só, rapaz! Esse lance da Mad Bay matou comigo, cara. Viram alguém na Mad Bay, eu falei, tô lascado. Só eu tava na cafeteria ali. Cara, tava aprendendo, hein. Olha só. Eu acho que foi legal. Um bom começo. Eu nunca tinha jogado, velho. Fiquei bem legal. Sim, esse jogo é muito divertido. Ele é mais divertido quando tem canal de voz mesmo. Pena que o Kazumi não pode estar falando aqui com a gente, né? E quanto mais pessoas, melhor, né? Até 10 ali. Só lembrando que sábado, 21 horas, tem outra, hein? Então, daí a gente já pode estar mais preparado ainda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, Luqueto. Luqueto. Olha só, gente. Eu ia falar o seguinte. A minha mensagem que eu ia dar antes era o seguinte. Eu e o Kazumi estávamos desarmando o negócio na ADM. E daí a gente foi dar a volta para desarmar o outro. Nisso, o branco veio de cima. E eu falei assim, por que o branco está vindo aqui na nossa direção e não indo desativar o outro? Mas, como não é ele... Hum, Johnny. Engraçado. Eu não sei se eu vi errado, mas eu vi todo mundo numa sala em um momento. Foi o preto que passou pela gente, o Kazumi. Você lembra se o Rogério... Acho que o Rogério passou pela gente, né? Eu passei enquanto vocês estavam desarmando. Ah, não, 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 não. Desculpa, desculpa. Eu vi todo mundo menos o Shelby. Eu vi nós quatro num momento determinado. Eu não me lembro onde eram, mas os quatro estavam na mesma sala menos o Shelby. Tá, vamos lá. Rogério e Johnny, explica direto onde é que vocês estavam e o que você estava fazendo. Eu estava descendo dos meteoros e estava tentando chegar para desarmar. Quando eu cheguei, já tinha uma galera desarmando e desarmou. Daí eu ia partir para a próxima task quando surgiu o chamado de emergência. Eu estava na elétrica e indo para uma tarefa lá embaixo quando eu ouvi esse negócio aí do... Acho que era o oxigênio, alguma coisa assim que começou a dar merda aí. E daí foi na hora que eu passei por uma galera e estava todo mundo menos o Shelby. Eu ia, inclusive, se não fosse o Shelby e tivesse morrido, eu ia estar suspeitando dele. Porque era todo mundo lá menos ele. O Shelby é muito suspeito. Coitado do show. Só para ficar registrado aqui, eu não encontrei o corpo, tá? Eu chamei a meeting ali na mesa, tá? Eu imagino que o corpo dele... Eu imagino que o corpo dele deve estar ali nos armazenamentos. Porque foi o último lugar que eu vi ele passando. Mas o seu objetivo ao chamar o encontro foi? Eu queria declarar que o Shelby estava correndo contra do outro lugar para desarmar. Mas pelo jeito ele estava indo para o mesmo que eu e o Fazum estávamos. Ah, entendi. Eu só tenho uma coisa que eu posso dizer. Estávamos nós quatro, o Shelby não estava. Eu desci e vocês três subiram. Eu tenho certeza que foi um de vocês três. Porque a minha suspeita era o Shelby. A minha suspeita era o Shelby. Porque ele é o único que não estava lá. Esse Johnny... O Shelby está morto, o Johnny. O Shelby veio de cima. O Shelby veio de cima. Esse Johnny tem uma lábia que eu vou falar para você, rapaz. Kazumi, qual é o dos dois que a gente vai votar aqui? Porque o Johnny está muito suspeito nessa declaração que ele deu aí. Mas o Rogério também está rindo. Então, tipo... Não, eu rio porque sou o Johnny. É, o Johnny. Aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Vai, Johnny. Bota aí. Eu não sei, cara. É um de vocês três. É um de vocês três, mas... Eu vou... Luquieto, você chamou a reunião de emergência? Não sei. Está muito esquisito isso. Esse chapéuzinho de cocô de Juddante aí é muito suspeito. Mano, eu não acredito. O Johnny vai ser... De novo. É o chapéuzinho. Eu me defendi muito mal dessa vez. É mais perto do que eu. O Johnny falou... O Johnny falou... O Shelby veio de cima. Vou mandar ele de volta. Vou mandar ele de volta para onde? Mandei muito mal na minha defesa. Puta que pariu. É, você falou assim... Estávamos vocês três juntos. Todo mundo subiu junto e eu fiquei rir para baixo. Tipo, a gente... Que me desculpa. Ficou sozinho. Mas dificulta... O Johnny, no caso, em sua defesa, dificulta demais se defender com pouca gente, cara. É. É verdade. Até mais. E aí Amém.